Oi gente, boa tarde, acho que a gente já pode ir começando, acho que já tem gente o suficiente, vou me apresentar de novo, meu nome é Brian Araújo, eu sou funcionário da Internews, do projeto Conservando Juntos, que é o projeto que abriu essa chamada para os media gruentes, ou seja, para as organizações de mídia, e essa é a segunda chamada desse tipo que a gente está abrindo no escopo do projeto. O projeto Conservando Juntos, para quem não sabe, é um projeto de resposta comunitária aos crimes de conservação ambiental, ele é liderado pela WCS, em parceria com outras organizações, é um consórcio, a Internews é uma dessas organizações, e como parte das nossas atividades a gente lançou esse edital, que a gente tem lançado anualmente, essa já é a segunda chamada, que busca apoiar organizações de mídia ou outros tipos de organizações que tenham algum componente comunicacional ali, para que elas realizem atividades de fortalecimento do ecossistema de comunicação jornalístico na região amazônica. Ou seja, é um projeto que está bem relacionado ao nosso escopo de trabalho, e o nosso escopo de trabalho tem como foco os delitos ambientais na região amazônica. Durante esse processo aqui de apresentação para vocês da chamada, do processo de inscrição, se vocês tiverem alguma dúvida, volto a repetir, vocês podem escrever aqui nos comentários, vocês podem ou então colocar aqui nesse espaço do Q&A, que é voltado para perguntas e respostas, ou podem levantar a mão, se alguém preferir falar, se sentir mais à vontade assim, que aí eu posso autorizar a fala, que aí você pode tirar dúvida ao vivo com a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam ver o site da EJN, que é a parceira da Internews, que é da Internews e é parceira da gente na aplicação desse processo, dos Media Grants. Deixa eu compartilhar com vocês, que é nessa plataforma que vocês vão fazer as inscrições. Bom, aqui vocês estão vendo a nossa chamada, a segunda chamada para Media Grants, do projeto Conservando Juntos, com os detalhes sobre o contexto, sobre a temática do projeto, os objetivos dessa chamada, o que a organização precisa ter para participar dessa chamada, a logística da chamada, ou seja, o montante que está sendo financiado, o tempo de execução das atividades após a seleção da organização, os critérios de julgamento e o processo de aplicação. Para vocês encontrarem essa chamada, além de quem já acessou através do link que eu mandei no WhatsApp, no e-mail, ou através de outra plataforma, você pode acessar ela através aqui do site da EJN. Você vem aqui em oportunidades, últimas oportunidades, e ela vai estar aqui, já é a segunda, e você só clicar nela, e ela já vai aparecer para você poder fazer a leitura dela. A chamada está toda em inglês no site da EJN, mas a gente disponibilizou duas traduções, uma tradução em espanhol, já que a chamada também é para organizações da Colômbia, do Equador e do Peru, assim como do Brasil, e uma tradução em português. Hoje vocês estão vendo o webinário em português, a gente teve ontem o webinário em espanhol, para as pessoas que se sentem mais à vontade falando espanhol, ou as pessoas que falam espanhol, que são de organizações que estão localizadas nesses países. Clicando aqui, você pode acessar, então, o nosso documento em português com a tradução da chamada, que vai ajudar vocês bastante aí, para quem não entende inglês, para quem tem alguma dificuldade a conseguir entender quais são os nossos objetivos ali. Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente ter em mente que esse é um subsídio que ele é para meios de comunicação, mas não só para organizações que são meios de comunicação, mas para organizações que elas têm fortes componentes de trabalho comunicacional, ou seja, que trabalham com comunicadores, que trabalham com jornalistas, que trabalham ali nesse aspecto. Além disso, um ponto muito importante da nossa chamada desse ano é o foco nos delitos ambientais na Amazônia. No ano passado, a gente teve uma chamada mais aberta, com o escopo de trabalho na região amazônica, mas esse ano a gente está aproximando muito mais dos objetivos do projeto. E os objetivos do projeto são os delitos ambientais na região da Amazônia. Se alguém quiser ter acesso ao que o projeto tem trabalhado, que Conservando Juntos tem atuado, aqui o escopo de trabalho, vocês podem acessar esse link aqui, que está disponível tanto na nossa página, quanto na tradução, que vai explicar um pouquinho para vocês mais sobre o que é o Conservando Juntos, como o Conservando Juntos trabalha, como o Conservando Juntos funciona, e quais são os nossos objetivos a atingir. Isso vai ajudar vocês a estruturarem um melhor projeto, e o projeto vai estar mais próximo dos nossos objetivos, e vai sair na frente na hora da seleção e dos critérios de julgamento. Bom, em relação ao processo de inscrição, se vocês tiverem alguma dúvida, voltando, vocês podem fazer perguntas nos comentários, no Q&A, ou levantar a mão para falar, que aí eu respondo. Sobre o processo de inscrição, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como você vai fazer seu cadastro no site da IJN, no cadastro você pode encontrar um guia sobre como fazer ele aqui nessa parte, a gente tem alguns guias aí disponibilizados para facilitar o acesso de vocês, mas eu vou explicar mais ou menos aqui como é que é o processo de inscrição na plataforma da IJN. Voltando aqui, vocês vão repetindo, clicar em Apeq agora, para fazer a aplicação do projeto de vocês, e essa é a página que deve aparecer para vocês assim que vocês forem submeter o projeto de vocês, escrito de acordo com os critérios que estão delimitados na tradução em português, na tradução em espanhol, ou na página em inglês. Essa é a página que vocês vão estar visualizando. Aqui vocês vão colocar o nome da organização, o ano de fundação da organização, vão explicar se a organização está legalmente registrada no país, que é o país foco do projeto, então a gente tem ali os países delimitados. Vão explicar se a organização tem uma conta bancária, ou se não tem, ou por que ela não tem. Vão falar qual é o endereço físico, o país que está localizado a organização, o endereço, a cidade, código postal. Aqui vocês vão colocar o site da organização de vocês, ou o link ali para a mídia social. Notem aqui que a gente tem mais de uma opção, a gente pode colocar um Instagram, um Twitter, ou podem colocar mais de um site. Assim a gente vai poder ver como é que a organização de vocês está estruturada, qual é o trabalho que vocês têm realizado, a gente vai poder conferir isso durante o nosso processo de julgamento. aqui vocês vão providenciar uma descrição breve da organização de vocês. E aqui vocês vão começar a indicar o título do projeto, o nome do quantidade de membros, quantidade de voluntários. Vão indicar se já providenciaram o treinamento antes, a gente tem nessa chamada ressaltado que essas organizações realizem treinamentos voltados para comunicadores e para jornalistas, para estar qualificando esses comunicadores e esses jornalistas. Então é importante que vocês ressaltem se vocês já realizaram algum treinamento ou não. E se vocês já realizaram algum treinamento ou não no passado, que vocês expliquem para a gente como é que foi esse treinamento, dê alguns exemplos, se possível, para que a gente tenha alguma ideia. Expliquem aqui para a gente também se vocês já receberam financiamento anteriormente, de quem vocês receberam esse financiamento, só para a gente ter uma ideia de como a organização de vocês se mantém atualmente. Em seguida, vocês vão explicar um pouco sobre o projeto de vocês. Vou fazer a descrição ali do projeto. É muito importante que esse projeto tenha um título ali. No ano anterior de concessão das bolsas, a gente apoiou quatro organizações. E essas quatro organizações, elas fizeram projetos, todos os projetos de treinamento de comunicadores e jornalistas na região da Amazônia. E esses projetos, eles tinham títulos que indicavam ali o que ia ser realizado e que estavam próximos também às características da própria organização, do trabalho que a própria organização já realizava. A duração do projeto. E é muito importante a gente ter em mente que a duração do projeto, ela deve ser a mesma duração que está especificada aqui, ou ela pode ser menor. E aqui a gente especifica que os projetos devem ter duração de até cinco meses. Essa é a tradução da chamada. Sendo que os candidatos, eles vão ser aprovados em dezembro de 2023, com início dos trabalhos no começo de janeiro de 2024. E os projetos devem ser concluídos dentro de cinco meses até o final de junho de 2024. Ou seja, o cronograma de execução das atividades, vocês devem ter isso em mente. A descrição do projeto, vocês devem fazer a descrição aqui do projeto que vai ser apresentado, em até 1.200 palavras. Os principais objetivos do projeto, a localização, o país, o cronograma de implementação. A gente não quer um cronograma super detalhado, mas a gente quer ali alguns detalhes sobre como essa atividade vai ser implementada, quais são as etapas que vão ser necessárias para a execução dessa implementação, desse projeto. Os outputs, ou seja, os principais resultados ali do projeto, e como é que isso vai ser distribuído. Só dando o exemplo das quatro organizações que foram selecionadas no primeiro ano novamente. Elas são organizações que, além de realizarem o treinamento de comunicadores e jornalistas, elas também, a partir desse treinamento, esses bolsistas que participaram dessas oficinas estão produzindo histórias sobre delitos ambientais na Amazônia. Essas histórias, elas estão ali aparecendo como resultados, então, desses treinamentos que foram realizados por essas organizações. Lembrando que os treinamentos, eles são apenas um dos aspectos que podem ser selecionados. A gente tem outros critérios aqui que podem ser apresentados no projeto de vocês. Podem ser executados viagens de campo, desenvolvimento de recursos para repórteres e cursos ou ferramentas de aprendizagem visual, concessões de bolsa de reportagem para jornalistas e comunicadores, mentorias de jornalistas e comunicadores, projetos de reportagens investigativas ou colaborativas com foco regional, atividade de trabalho em rede, parceria para jornalistas e comunicadores, e estabelecimento de uma rede de jornalistas. Essas são as atividades que podem ser executadas, são exemplos possíveis aqui para além dos treinamentos que a gente tanto dá ênfase no processo de seleção. E aqui vocês também vão explicar como é que você vai avaliar os resultados ali do alcance do projeto de vocês, seja pelo número de alunos formados, seja pelo número de histórias produzidas, isso vocês vão explicar direitinho para a gente, né? Aqui, se vocês vão alcançar grupos marginalizados nesse projeto de vocês, ou seja, comunidade LGBT, comunidade indígena, população quilombola, população ribeirinha. Lembrando que deve ter uma proximidade ali com o nosso objetivo de trabalho, nosso objetivo de trabalho atua com o fortalecimento de comunidades indígenas e populações locais na região da Amazônia, então é importante ter isso em mente que para além do trabalho mais de fortalecimento de jornalistas dessa região sobre as temáticas que ocorrem nessa região, ou seja, os delitos ambientais que ocorrem nessa região, a gente também tem um objetivo muito forte de alcançar e de fortalecer populações indígenas, populações locais que vivem nessa região, na região da Amazônia brasileira, mas também da Amazônia do Ordo, da Colômbia, do Equador e do Peru, que são outros países que são alcançados pelo projeto. E o montante que vocês solicitam para financiamento, lembrando que o montante vai até 12 mil dólares, e esse montante, vocês podem pedir um montante que vai entre 5 e 12 mil, e a gente vai estar selecionando entre 5 e 8 organizações, dependendo do número do recurso solicitado por essas organizações, que a gente tem um limite anual. E aqui vocês vão fazer o upload da proposta, do orçamento da proposta de vocês. O template para o orçamento da proposta, ele está disponível na página principal da chamada da EJN, da chamada dos Media Runets 2024, então vocês vão poder estar fazendo o download dessa chamada, desse formato em Excel. Além disso, vocês vão também colocar aqui os detalhes do contato de vocês, número de telefone, e-mail, que vocês podem ver o meu e-mail, qualquer dúvida, também podem me escrever nele, além do e-mail formal da EJN. E aqui vocês vão concordar com as nossas políticas, lembrando que o interessante aqui dessa plataforma é que vocês não precisam preencher ela toda de uma vez. Vocês podem ir preenchendo aos poucos, sempre olhando para o exemplo aqui do formulário em português, que a gente também tem ele traduzido, então isso vai apoiar vocês, mas vocês não vão preencher ele no formato em PDF, vocês só vão preencher eles no formato da plataforma da EJN. Os idiomas para preencher eles são em inglês, em português e em espanhol, ou seja, são os idiomas que a gente tem trabalhado no projeto. No momento, a gente ainda não tem alcançado outras línguas, outros idiomas, a gente só tem trabalhado com essas, que são os idiomas que são os mais falados ali nas regiões do projeto. E aí você pode ir preenchendo ele aos poucos, e sempre que você preencher ele aos poucos, você vai salvando o rascunho e pode ir voltando para preencher ele novamente. A gente não vai considerar propostas que estejam salvas no rascunho, então, assim que você finalizar, você tem que submeter a proposta para que a gente possa ter acesso a ela e possa fazer a avaliação dela junto com as demais propostas. sobre o orçamento. O orçamento que vocês vão submeter é esse modelo aqui, ele está disponível na página da IJN. Vocês podem baixar ele nesse link aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o link da chamada, 2024. E vocês podem baixar ele aqui. e aí... Não, é aqui. Vou fazer o download do template do orçamento da proposta de vocês. E aí vai ser encaminhado para esse documento aqui. O documento possui orientações em todos os idiomas, em inglês aqui, orientações em espanhol e orientações em português. Eu acredito que vocês vão todos utilizar as orientações que estejam em português. Vocês podem ler um pouco dessas orientações para poder se guiar ali na hora de preenchimento do preenchimento detalhado do orçamento, que está nessa página, ou seja, o orçamento detalhado em português. E assim que vocês finalizarem o preenchimento dessa, vocês vão apagar as guias que estão em outro idioma. Só vai interessar para a gente os idiomas que foram selecionados por vocês, ou seja, o idioma da proposta em português e o preenchimento do orçamento em português. Aqui no preenchimento, vocês vão preencher de acordo com o orçamento que foi solicitado por vocês na hora da inscrição de vocês na nossa plataforma aqui da IJN. Então, se vocês falaram que querem 12 mil dólares, que vão precisar de 12 mil dólares para o projeto de vocês, vocês vão preencher isso aqui de acordo com o que foi solicitado por vocês. Se é menos, é menos e aí vocês vão detalhando. Aqui eu tenho um espaço que vocês vão colocar, por exemplo, para a contratação de funcionários. Quantos funcionários vocês vão precisar, vão detalhar quem é esse funcionário, o que ele vai fazer no projeto, ou seja, o de todo o projeto. É o fotógrafo. Por quanto tempo ele vai ser contratado? Aqui a quantidade de meses. O nível de esforço de contratação desse profissional. Ou seja, o nível de esforço é ele vai trabalhar 8 horas por dia? 100%. Ele vai trabalhar só metade do dia? 50%. O valor que vai ser pago por esse funcionário, ou seja, se a gente vai pagar um mês de salário aqui e a gente vai colocar que ele vai receber 50%, que ele vai trabalhar o nível de esforço de 50%, e ele vai receber mil dólares. No final, ele vai receber 500 dólares porque ele vai estar trabalhando só meio período e o valor total que a gente paga para ele para trabalhar o esforço completo é de mil dólares. Então, vocês vão estar especificando isso aqui para que a gente tenha uma ciência de quantas pessoas vão trabalhar na equipe, quem vai trabalhar na equipe, quem vai receber por isso dentro do orçamento de vocês. O campo de viagem, vocês vão especificar se vai ser preciso realizar alguma viagem dentro do projeto de vocês. Por exemplo, a gente teve a realização de alguns intercâmbios entre comunicadores de dois estados diferentes no projeto anterior, na chamada anterior. E como foi um intercâmbio, essas pessoas tiveram que realizar viagens. Então, foi especificado quantas viagens foram realizadas, o valor da hospedagem, o valor da refeição pago para essas pessoas que estavam viajando. E tudo também foi detalhado aqui como a quantidade de viagens realizadas, o valor e sempre sendo detalhado aqui no total de custos. Suprimentos, se vocês vão precisar, por exemplo, de papel, se vocês vão precisar de caneta, se vocês vão precisar desses materiais para escritório que vão ser utilizados na proposta de vocês. Equipamentos, são aqueles equipamentos mais tecnológicos como câmera fotográfica, computador. É importante que vocês especificem se vocês vão utilizar também, se vocês vão precisar comprar ou se vocês vão precisar alugar. A gente sugere que se forem equipamentos muito baratos e que vocês possam alugar esses equipamentos ou se forem equipamentos mais caros que vocês realizem a compra do equipamento e que vocês possam especificar isso aqui para que a gente tenha uma ideia. E se vocês vão contratar algum serviço também, né? E outros custos diretos vocês podem especificar aqui. É importante que a gente entenda que a Intenius o projeto não financia outros projetos que tenham ali mais de 10% dos seus custos sendo de custos indiretos. Então, o que a gente realiza é a divisão desse orçamento direitinho e proporcionalmente ali as atividades que vão estar sendo executadas no projeto. E aí, vocês fazem o download dessa página após preencherem desse documento em Excel e aí, vocês submetem ele no nosso formulário de aplicação que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aqui na parte de baixo. Aqui são os documentos adicionais e aqui o documento do orçamento, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, gente, é isso por enquanto em relação à submissão da proposta e ao orçamento. deixa eu voltar para a tela aqui, hein? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário? No Q&A tem dois aqui, Maurício Lima. Eu não sei se meu microfone está funcionando, troquei as pressas para o desktop e o mesmo não tem os acessórios necessários. se não viu o seu e-mail, se não se importa, pretendo me comunicar com você por lá. Só uma dúvida, eu fiz o meu projeto no modelo do... Você pode enviar, sim, Maurício. Eu vou também colocar o meu e-mail aqui para você manter contato comigo. Para além do e-mail da EJN, vocês também podem manter contato através do e-mail da EJN, que aí eles vão estar encaminhando as dúvidas para mim, que sou o responsável por esse processo aqui no projeto Conservando Juntos. É importante que vocês realizem a submissão do projeto dentro de cada espaço que está destinado lá para ele. Então, vocês podem estar inserindo as informações de acordo com o número de caracteres, dentro do número de caracteres, de acordo com o que é exigido lá para que a gente faça a avaliação direitinho de vocês. Maurício Ferro tem uma dúvida. Isso, Maurício, mesmo o formulário sendo em inglês, você pode preencher ele em português, sim, não tem problema. A gente aceita a submissão do projeto tanto em inglês quanto em português quanto em espanhol. E as organizações elas não precisam estar localizadas na Amazônia, gente. As organizações elas podem estar localizadas em qualquer país, mas é interessante que o projeto ele seja realizado na Amazônia, ou seja, que seja um projeto que tenha como foco a região da Amazônia e não necessariamente você precisa estar lá presencialmente, pode ser um projeto que pode ser realizado de forma virtual, mas que tenha como foco essa região, que tenha como foco os delitos ambientais dessa região e que tenha como foco o fortalecimento do ecossistema comunicacional dessa região, seja o fortalecimento de jornalistas, comunicadores, passando por esses objetivos, vocês podem submeter um projeto que pode ser de uma organização de qualquer outro estado ou de qualquer outro país. mais alguém tem alguma dúvida? A gente vai ter muitos Maurício, pelo visto, aí no processo de inscrição. Qualquer dúvida, gente, vocês também podem me escrever, tanto para o meu e-mail, é mais rápido que vocês me escrevam para o meu e-mail, que eu vou estar respondendo vocês mais rápido, e para o e-mail da IJN, que eles vão estar me encaminhando as dúvidas de vocês. Escrevendo para o meu e-mail, vocês podem estar escrevendo em português mesmo, então também é mais acessível para o meu e-mail da IJN, vocês podem escrever em inglês, porque aí eles vão saber também responder algumas dúvidas de vocês. Bom, gente, caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente pode ir encerrando esse webinar explicativo. Foi bem rápido, bem tranquilo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não esqueçam de enviar a proposta de vocês, a gente está muito ansioso. O Leonel de Onísio tem alguma dúvida. Oi, Leonel, eu vou permitir que você fale, acho que você quer falar, levantou a mão. Pode falar. Estás me ouvindo? Agora estou ouvindo, Leonel, tudo bem? Consegues me ouvir bem? Sim, consigo. Ok, tudo bem, então, aí no Brasil? Tudo ótimo, com você. Aqui também está tudo tranquilo, graças a Deus. Estás a falar com um jornalista, né, de Moçambique, aqui na África. Estás me ouvindo? Estás me ouvindo, sim. Exatamente. Estás a falar com um jornalista, né, daqui de Moçambique, como referir na África. Eu estou interessado em desenhar um projeto, porque este país nota-se muito a questão do ambiente, as pessoas não tratarem da forma que poderia ser tratado. A questão do meio ambiente. Nós temos aqui alguns projetos que funcionam aqui em Moçambique. Exemplo do WWF. Eu já trabalhei com o WWF. Na produção de algumas matérias, algumas reportagens que têm a ver no combate a esse tipo de aspecto para as pessoas poderem combater o meio ambiente. Então, eu gostaria de saber alguma coisinha consigo. Se o meu país aqui em Moçambique se é elegível para poder colocar alguma proposta, né, de algum financiamento para poder desenvolver algum neste projeto. É o que eu quero procurar saber consigo. Entendi, Renato. Renato, é muito importante que, como eu falei, que o projeto ele tenha como foco a região amazônica e os delitos ambientais na região amazônica. Então, você pode estar submetendo um projeto que tenha como foco essas regiões e a atuação dentro dessa temática delitos ambientais na Amazônia. Seja a Amazônia brasileira, a Amazônia no Peru, a Amazônia no Peru, a Amazônia no Equador. A organização, ela, desde que ela seja, que ela esteja funcionando legalmente, ela pode sim se inscrever. Caso ela não esteja, você explica ali para a gente o motivo dela não estar funcionando legalmente no país de origem. E aí, a gente vai estar avaliando a inscrição dentro desses critérios. Alô, está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo-lhe com... Essa parte que explicou-me, acabei ouvindo-lhe com cortes. Estás já querendo dizer-me que o meu país, aqui em Moçambique, na África, é elegível para poder propor aquilo que é a sua proposta em termos de projeto, em caso de uma organização, não é? Isso, claro. Ok, tudo bem. Agora, o que eu quero agora procurar saber, uma outra coisinha que eu gostaria de ter de ti, se tiveres um contato no WhatsApp, agradecer que me fornecesse. De cá, estamos conversando no WhatsApp, porque é uma via um pouco mais fácil, a qualquer momento tu podes conversar com alguém, já pude ver ali os seus e-mails, né? Já fiz algum screenshot e, em caso de querer escrever e-mail, poderei escrever, mas também agradecer que, caso haja essa possibilidade, puderes fornecer-me um contato seu, WhatsApp, para depois podermos conversando no WhatsApp em caso de eu ter qualquer dúvida. Ah, Anel, é melhor que o contato seja feito por e-mail, para que a gente também tenha um registro ali da, do Ponto Inter News, das organizações que estão entrando em contato com a gente, por isso que é importante que o acompanhamento seja feito também das dúvidas pelo e-mail. Pelo WhatsApp a gente não realiza o atendimento. Ok, tudo bem. Dizes que não realizam o atendimento por WhatsApp, epa, questões, digamos assim, de querer procurar alguma coisinha consigo, procurar saber alguma coisinha que eu tenha dúvida rapidamente, se calhar estou com o computador desligado, como? Pode mandar por e-mail qualquer dúvida que a gente vai estar respondendo por lá. Os seus e-mails? Isso. Ok, exatamente. Ok, estamos juntos, agora já consegui perceber e entender que o meu país Moçambique é elegível para poder concluir. agora, qual é o deadline? Quando é que termina? O deadline é até 26 de outubro para as inscrições. Até 26 de outubro? Isso. Ok, tudo bem. Está bom, em casos de eu poder fazer, organizar todos os documentos necessários para o projeto, eu vou poder partilhar, mas diga-me, o que você andou aí a explicar, esses termos de preenchimento, esses estão no site da EJN? Isso, exatamente. Ok, tudo bem. Indo agora, é provável encontrar, né? Claro, você acessa lá em oportunidades, e aí em últimas oportunidades, e aí a segunda proposta é a proposta da chamada. Exatamente. Ok, muito obrigado, era isso que eu tive em termos de dúvida, qualquer coisa, eu vou partilhar algum e-mail, mas eu vou fazer todo o esforço para poder inscrever-me, para poder apresentar algum projeto junto à minha organização, apresentar algum projeto e depois ver se seremos elegíveis para podermos o nosso projeto ser aprovado. Claro, a gente fica feliz, a gente fica no aguardo da sua inscrição. Ok. Sim? E aí E aí E aí